Ligando a câmera, ligando a câmera Oi pessoal, tudo bem? Eita, ligando a... Liga a câmera, liga a câmera Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Eu estou fazendo um vlog Do... Deu acampando aqui no acampamento Hopi, eu tava te procurando Oi Deixa eu chegar mais perto aí Oi Dog Day Eu liguei a sua câmera, eu peguei a sua câmera emprestada Eu tava te procurando, Hopi Antes da gente ver os memes Não esquece de deixar o like e se inscrever Entendeu? Não esquece de compartilhar e comentar Comenta a... A Hopi, é muito madeira Comenta aí, coloca isso daí Mas então, Hopi Agora que a gente pediu o like Pediu pra se inscrever e eles comentar Vamos pro primeiro meme Vamos pro primeiro meme Rapaziada, o Jufu tem valendo o refri Tem certeza, Anderson? Olha o nosso goleiro Que isso? Tá duvidando de mim, cara? Eu me inspiro no Noia Vai rapaziada, vamo começar Rapaziada, acabei errando Mas num dia cê erra, num outro cê erra Galera, cuidado com a bola Hummm Olha lá o Indy Lily Se liga no cabeceito, pai Ó, que que matou O Kessner que matou o Kuba É que o Kessner é per forte Eita, empataram Fiz gol no Kessner, Hopi Ele vai brigar com você É óbvio que ele não vai brigar comigo, Hopi Aquilo era uma competição valendo a refrigerante E a gente matou Não, ele vai brigar com você Da vida Ele não vai Vai sim O Kessner não gosta de perder Ele vai dar um... Mas, Hopi Se ele for brigar comigo Ele vai ter que brigar com todos os Smiley Critters Porque cada um tava num time, entendeu? Ele tava no gol Obviamente ele vai tomar gol de todo mundo Se você acha que o Kessner vai brigar com todo mundo Eu acho que o Kessner ia brigar com todo mundo Ele ia... Eu acho que ele ia brigar com todo mundo Se você também acha que ele ia brigar com todo mundo Coloca nos comentários Eu acho, Hopi Que ele acabou se vingando do Kuba Chutando a bola muito forte Você viu a cabeçada que ele foi dar E ele... Morreu? Aí, tá vendo? Oi, sim Isso, me defende, Crafty Corny Tá todo mundo me defendendo, Hopi Você tá vendo? Ai, sim Isso Até você tá me defendendo, Hopi Tá vendo? Ele tava me atacando Vocês não tavam acreditando em mim, ó Ele tava me atacando E vocês me defenderam Tão atacando o Chiquilino Por que que tão fazendo isso com o Chiquilino? Por que que tão atacando o Chiquilino? Por que que tão atacando? Eu sei que ele é estrelinha e tudo mais Só que, pô Ele não tava pisando em mim Pelo que eu me lembre Deixa eu ver Eu gostei desse vídeo Mas eu fiquei com medo do Catnap Mas você atacou ele também Você me defendia, Hopi Eu ataquei ele também É que eu sou forte As minhas pernas são fortes Obrigado, Hopi De nada, Donny tem De nada, Donny tem Eu te dou um chupapo Oh, peraí Olha Olha, Hopi Tipo assim Eu nunca questionei Pra Catfane Ou pro Catfane Qual é o gênero dele Mas assim Eu acho que é meio errado Se a gente Se agredir, né Porque é meio errado A gente Estamos aí Eu acho que A gente tem que ser unido Acho que a violência não é a resposta Pra alguém tem É uma pergunta E a resposta é sim A resposta é não Ah Olha você passando Sou eu? Tá faltando eu? Cadê você, Hopi? Ah, eu estou aí, então Foi o que eu disse Meu Deus, Hopi Você tomou bomba? É que eu sou forte Tadinha da Craftcorn, Hopi Mas ela não Mas ela não Você não tem dó dela, não Se ela estivesse só dando uma pausa Entendeu? Ela podia estar Antes de finalizar a arte Você só foi muito ansiosa Desculpa É que eu fiquei Não vou Eu percebi Que você ficou toda forte Mas pelo menos agora Eu estou no desenho Dog Day É, realmente Mas será que a Craftcorn Viu o melhor dela? Porque você fez Toda essa ameaça Pra cima dela Lançada Eu não Também O importante é eu estar No desenho também Dog Day diz Pega Vai, vai O mais rápido que puder São as minhas falas, Hopi Por que você está Ou um catnap Ele atrás Ele é seu amigo Você não pode ficar Oi, eu sou o Craftcorn Você pode me ajudar Com a minha pintura Me faça o azul, por favor Obrigado Agora Me dá um pouco de vermelho Mais vermelho Por favor Acabou Mas Não pode ter acabado Você está escondendo Vermelho de mim Sei que está Minagi Minagi Eu não entendi Muita coisa Da seguinte Tá tudo bem? Oi, Hopi Eu tinha lembrado De umas coisas Aqui Que aconteceram Antes de Todo mundo sumir Mas Você percebeu que o catnap tava todo fofinho no final do vídeo quando todo mundo rolando. Eu percebi, ele tava honrando, né? Ele tava todo fofinho, Ropi. Eu acho bom bonitinho quando o catnap faz ron, ron, ron. Ele fala que não ronrona, mas eu já ouvi ele ronronando, Rota. Eu também, é bom bonitinho, né? Você viu que eu tava do lado dele lá, né? Eu sabia que não era um sonho meu, eu sabia que eu já ouvi ronronando. Eu também sabia, é bom bonitinho. A próxima vez que o catnap fizer isso, vamos gravar. Eu tava gostando, mas no final eu não entendi nada. Você tava gostando que o vazio existencial te consumisse, Ropi? Você foi a primeira vima. Eu não sei. Eu achei coloridinho, eu achei bonitinho. Olha, tava bem animadinho, uma música animada, só que no final tinha uma imagem. É, assim, eu tava gostando, mas eu não entendi nada. Eu acho que é melhor você continuar sem entender. Tá todo mundo se divertindo, Ropi. É o catnap! O catnap! Oi, catnap! Olha, ele ia fazer... Não slip tonight. Ele ia fazer a gente dormir na aula, Ropi. Você já parou pra pensar nisso? Eu tive que dar uma tijolada nele, peredou-me. Às vezes o catnap, a pergunta de violência, tem que ser assim, né? É, porque senão ele ia fazer todo mundo dormir na aula, entendeu? A gente tem que ser proativo na aula, pra tirar nota boa. Eita, Ropi! Eu sutei muito forte! Você que... Ih, Ropi, é que você tem perigo bobo, porque... Eita, Ropi, é que você tem perigo! O Doc Z, o que é que é que eu ali que eu vi, Doc Z? Você viu o catnap passando ali? Você não viu, né? Ali, ó... Ele tava passando ali atrás, é que você não viu. Mas enfim, vamos aqui reagir ao meme, né? Eu não vi, não. Eu não sei do que que você tá falando, eu não vi nada, o catnap me distraiu e eu... Mas eu vi você juntando a bola na câmera. Ah, isso você vê, né, Doc Z? É. Ué, eu só vi você destruir o... Isso você vê, Doc Z? Isso você vê... Ué, você só destruiu a câmera! Eu sou o Ropi, Ropi, Scott! Quer tentar saltar até a lua comigo? No três comigo! Um, dois, três! Ah, a gente não foi muito longe, né? De novo! Um, dois, três! Não, ainda não deu certo. Ah, não deu certo ainda, eu não consigo pular só ainda. Você não consegue pular até a lua ainda? Não, eu não consigo, Doc Z. Eu confio em você, Ropi. Eu sei que um dia você vai conseguir realizar os seus sonhos. Porque esse seu grande sorriso no rosto, você tem um grande futuro pela frente. É, Doc Z, isso é o legal. Você é boa, legal. E... Esses foram os memes, Ropi! É, eu gostei dos memes, porque eu nunca entendi nada, mas eu gostei. Eu espero que você tenha se divertido, Ropi. E vocês também, que estão vendo o vídeo. Eu acabei trazendo a Ropi, né? Então, se vocês viram até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever... Deixa o like! E passar no canal da Ropi. E passar no canal da Ropi.